Por causa de quem és, eu te dou glória Por causa de quem és, eu te dou glória Por causa de quem és, eu te dou glória Senhor, louva-te por causa de quem és Senhor, louva-te por causa de quem és por causa de quem és eu dou glória por causa de quem és eu dou glória por causa de quem és e levanta-te a dor Senhor, louva-te por causa de quem és Senhor, louva-te por causa de quem és eu dou glória eu dou glória Senhor, louva-te por causa de quem és por causa de quem és e levanta-te a dor eu dou glória eu dou glória por causa de quem és Senhor, louva-te por causa de quem és eu dou glória eu dou glória pra longe eu dou glória me sigo eu dou glória eu dou glória eu dou glória Tu és minha paz Senhor, eu te volto A causa de mim Meu nome é o nome Jeová-me sim Ele é sempre Glória a Deus Ele é a nossa paz Eu de novo, Senhor A causa de mim Oh, 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 oh Senhor, eu dou pra ti Por causa de quem és Senhor, eu dou pra ti Por causa de quem és O being, oh, oh, oh oh O being, oh, oh, oh Obrigado.